Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Bora lá pra mais um time dos amigos aqui no canal e no vídeo de hoje, quem vai montar seu time dos amigos é o Destra Ele que é o capitão do Makai Gudonze e também do Dark Angels Vamos lá primeiro conhecer quais são as 4 Risatos que ele aprende aqui no Inazuma Eleven 3 E aí sim montar seu time dos amigos E as 4 Risatos são o Dark Matter, o Gravitation, Shadow Ray e também o Hellfire Então vamos lá conhecer quem são esses jogadores que se juntaram à equipe dele Lembrando que o time dos amigos, para se juntar ao time do Destra Todos os seus jogadores, companheiros de equipe, precisam ter pelo menos uma dessas 4 Risatos dele Então vamos lá enfrentar aqui o time Ogre e apresentar pra vocês como ficou o time de amigos do Destra Esse é mais um pedido atendido por um dos inscritos Que pediu aí pra fazer o time dos amigos do Destra Então tá aqui apresentando pra vocês agora Vamos ver se o time dele ficou forte o suficiente para vencer o time Ogre Escalação na tela, esse é o time de amigos do Destra Ele não conseguiu um goleiro da posição, mas temos aí a Kiburne Que vai ser nossa primeira apresentada nesse time aqui Vamos lá A Kiburne, ela tem o Gravitation também Por essa razão ela tá se juntando ao time do Destra Ela vai ser nossa goleira no jogo de hoje Por causa do próximo Neto que é sua Risato de Kete Beleza? Então essa será a nossa goleira Aqui na esquerda teremos o Kurasha Parece uma mulher, mas é um personagem masculino E ele tá aí também com o Hellfire para se juntar a esse time do Destra A defesa, a linha de defesa, os quatro defensores são todos do Makai Gudonze Porque é normal os jogadores terem essas Risatos que o Destra também tem São Risatos bem obscuras, vamos assim dizer Que tem esse estilo aí do Makai Gudonze Então a maioria dos jogadores também tem essas Risatos Vamos lá Com o Bael, que é o nosso zagueiro central aqui Que também tem o Gravitation que faz ele se juntar Temos também aqui o Belial, que ele tem o Dark Matter E faz ele se juntar também a essa equipe E por fim, nossa zaga vai fechar com o Behemoth Que ele também tem o Gravitation aí Que faz ele se juntar a essa equipe Lá no nosso meio de campo teremos o Jonas Borac Esse aí é do Great Horn, né? Não, Great Horn não Ele é do Broken Bodge, na verdade, né? É um jogador do Broken Bodge Que também tem o Gravitation que faz ele se juntar a essa equipe Temos aqui dois jogadores do time Ogre, né? O Triumvir, que ele também tem o Gravitation E o Stark, que é outro jogador que também tem o Gravitation O Gravitation é um Risatos que trouxe muitos personagens, né? Até porque é a Risatos mais fraca do Destra As outras três são Risatos mais fortes E aí são poucos jogadores que tem essas Risatos dele Pra formar nosso trio de ataque, né? Eu acho que já era esperado por vocês que seria esse trio Que é o Leoni Batigo, que tem o Hellfire, né? Que é ele que apresenta o Hellfire aí no anime E aí ele vai se juntar a essa equipe também do Destra Centralizado teremos o nosso capitão do time de hoje Que é o Destra E por fim, pra finalizar O único jogador que tem o Shadow Ray Além do Destra, que é o Sen Lá do Tenko no Shito E também fez parte do Dark Angels Na nossa reserva Teremos aqui o Azubel Turchese Esse jogador, quando eu fui selecionar ele Eu achei que ele seria o goleiro reserva do time D, né? Mas aí após recrutar, eu notei Que ele é apenas um defensor mesmo Eu achei que ele poderia ser o goleiro desse time do Destra Mas como ele é defensor, não vai pro gol, né? Ele tem até uma Risatos ali de Cat Porém a Risatos de Cat dele é bem fraca Então ele vai ficar aqui na nossa reserva mesmo Temos aqui também o Hephaestus Que é lá da Zeus E também tem o Hellfire Temos outra personagem aqui Que é a Lea Que também tem o Hellfire E faz ela se juntar a essa equipe do Destra E por fim, pra finalizar O Diego Ouro Lá do time da Argentina também Que faz parte, né? Uma dupla de ataque aí com o Leone Batigo Que ele também tem o Hellfire E pra finalizar Thanatos Que também tem o Dark Matter E aí tá formado então O time de amigos do Destra Vamos ver se essa equipe é suficientemente forte, né? Para vencer a equipe do time Ogre Vamos lá Geralmente eu coloco o uniforme, né? Do personagem principal, né? Seria aqui o uniforme do Destra Teria que ser o do Makai Gun Don Z, né? Que é um uniforme escuro Mas como a gente tá enfrentando aqui o time Ogre Eu não queria deixar o uniforme escuro com ele Então eu botei esse branco aí do Zebra Kit Então vamos lá iniciar com o Dark Matter Tentar marcar em cima do Zagomel Primeira Risatos aí do Destra Temos aí Block Shooter Teremos sim Vem aí Grand Quake A potência foi reduzida Então muito provável Que o Zagomel consiga defender Nidro Hammer E ele consegue sim Então tá aí Primeiro chute do Destra Defendido pelo Zagomel A bola vai chegar no 100 O zagueirão ali jogou para a lateral Vamos tentar aqui trazer o Destra também para esse meio Depois que eu passar no 100 Eu vou dar o passe nele Vai lá Destra Mais uma vez o personagem ali ficou na frente, né? Vamos lá de Hellfire dessa vez com o Destra Vamos utilizar as 3 Risatos dele Depois eu vou recuperar aqui o TP dele, né? Para a gente utilizar o Shadow Ray também Mais uma vez Block Shooter Potência reduzida novamente Esse Team Yogra é bem chatinho de você vencer, né? Até porque Tem essa... Os dois personagens zagueiros do Team Yogra Eles tem essa Risatos de reduzir A potência do chute, né? Então tem que passar direto, cara Se não passar Tem esse problema aí Vamos aí com o Gravitation do Stark, né? Perdeu para a sua cópia do Team Yogra Que vem aí com o Killer Fields Tá aí, Killer Fields passou Vamos tentar aqui com o Jonas Borac Lá do... Do Broken Bodge Mais uma vez Killer Fields para cima deles Killer Fields é uma Risato muito forte de drible Uma das mais fortes do jogo É a Risato, né? Do Killer Fields Vamos tentar aqui Power Charge Ver se a gente consegue Boa! Triunvir aí Com o companheiro do Stark, né? No Team Yogra Vai recuperar a bola para o nosso time Boa! Recuperamos Agora temos que finalizar com outro personagem, né? Porque... Porque já gastamos todo o TP do Destra Vamos lá de Rolling Thunder Boa! Vamos vencer O Jonas tem Risato Shooting Deixa eu testar Vou ver se ele tiver Ele vai finalizar, né? Vamos lá com o Jonas Agora ele já ficou com o gol mais aberto Olha! Ele tem o The Galaxy Cara, nem tinha percebido Vamos lá de The Galaxy Aqui com o Jonas Borac Tá aí o Stark O Destra veio participar também do Shooting Bem legal aí Vamos tentar marcar agora no Zagomel Dessa vez não vai ter Risato Block Shooter Ou tem? Caraca! Ainda vai pegar Pegou mesmo Grandel Quaker novamente Não esperava que tivesse aí Risato Para diminuir a potência, né? Mas ainda pegou ali E mais uma vez Rival TG3 Para defender o Shooter Da nossa equipe Tá jogando muito, né? O Trungus aí O L Trungus Ou é B Trungus? Não Esse do menos é o B Trungus, né? Que aí ele tá Jogando muito Sempre recuperando essa bola Dessa vez aí Triunfi não conseguiu É... Recuperar a bola Stark conseguiu driblar ele Porém nossa Zaga é muito forte, viu? Nossa Zaga tem vários jogadores Com Risatos fortes Vamos lá De Go to Hell Não conseguimos parar o Stark Stark também é outro Que tá jogando muito aí no meio campo Conseguindo driblar bem Nossa equipe Tá já pra acabar aqui o jogo O Belial não conseguiu recuperar Ele deu passe ali no Calus Mas não dá tempo para mais nada Fim do primeiro tempo Zero a zero Vamos lá recuperar o TP aqui do Destra Pra gente tentar finalizar o Shadow Ray E assim marcar pra cima Do Zagomel Vamos lá Cadê o Destra? Aqui Pronto Acho que é só o Destra, né? Que gastou muito TP O restante não Vamos tentar finalizar também Com o Leon e com o Sen Pode nos ajudar É, ele não tem Risatos de drible E aí o Destra acabou sendo interrompido aí Vamos lá agora sim Com o Gravitation do Jonas Borac Boa Tá aí o Gravitation Risatos Que trouxe muitos jogadores Para o time do Destra Vamos lá tentar com o Leon Boa Vamos tabelar aqui com eles dois Pra gente ir chegando lá na frente Ah, não sai, não sai Não, já saiu A bola em cima da linha, né? Aqui encostou em cima da linha A bola sai pra linha de fundo ou lateral, né? É bem difícil, não Vamos lá com o Gravitation dele Ver se ele consegue Não, o Destra não conseguiu Mais uma vez Killer Fields Como eles não gastam TP, né? Eles podem usar aí À vontade as Risatos dele Porém o Stark já tá muito cansado, né? Já usou bastante as Risatos de drible dele E por isso ele acaba desgastando muito Vamos lá com 100 Vamos tentar com 100 mesmo daqui Shadow Ray Ver se a gente consegue marcar pra cima do Zagomel Eu acho que vai ter Block Shooter novamente E mais uma vez aí vem Grandel Quake Mais uma vez Vem aí Block Shooter do time Ogre Olha, passou direto O Shadow Ray agora teve forças para passar E vamos ver se Raivoltage segura Não segurou O 100 consegue abrir o placar 1x0 Para a equipe do Destra Finalmente alguém conseguiu marcar, né? O 100 aí com a força do Shadow Ray Ajudando aí também o Destra, né? Veio participar desse chute E a gente conseguiu Fazer esse 1x0 Vamos lá com o Gravitation do nosso Stark, né? Boa Ele venceu aí o Mistreme Calus Que ia usar o Devil Ball Vamos lá com o Leone Leone dá a bola lá no No Destra E mais uma vez vamos lá com o 100 Ele ainda tem Risato? Não O TP do 100 já foi todo gasto Então vamos lá um chute normal Só para o Zagomel defender mesmo Dessa vez ele utilizou o Electric Trap Que claramente ia defender, né? Não teria como sem marcar esse gol Vamos lá, Leone Leone não chegou a tempo Temos aqui o Jonas Borac, né? Vai chegar e ele está nesse lado aqui do campo Vamos trazer aqui nossa defensora Para não participar desse lance O Jonas Borac já utilizou duas vezes Aparentemente, né? O Gravitation, então já gastou todo o seu TP Vamos tentar agora com outro defensor aqui Do Makai Gudonze Com Barbarian Shield Não conseguimos também Está aí o Gunter avançando Para o nosso gol É difícil, né? Se eles sinalizarem Porque o próximo Neto Eu acho que ela não consegue Defender Vamos lá Gravitation ou Gol to Hell? Vamos de Gol to Hell Que é mais forte, né? Então vamos Tentar recuperar Boa! Está aí o defensor do Makai Gudonze Boa, bela troca de passes Vamos lá, Dessa Eu quero marcar um gol com você também, garoto Não, aí é complicado Com ela Provavelmente ela que vai ir lá na frente, né? Participar desse lance É, ela mesmo Podemos dar o passe aqui Ou então finalizar com o Leone batigo, né? Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Talvez eu finalize com ele mesmo Vamos lá Ele que tem um Hellfire Vamos lá utilizar o Hellfire Kai Ele que já vem nessa versão, né? Não precisa evoluir Essa Risatsu Vamos ver se passa pelo defensor Não, mais uma vez Grandel Quake Vai reduzir a potência novamente E Zagomel vai defender Provavelmente o último lance Desse jogo, né? Nidrohame Mais uma vez ele consegue defender Então 30 minutos Creio que vai terminar o jogo Mas foi um massacre aqui Realmente Muitas finalizações aqui da nossa equipe Pra cima Do time Ogre Então Está aprovado o time do Destra, né? Um ataque muito forte E os zagueiros ali deram conta do recado Não deixaram o time Ogre finalizar Então valeu muito a pena aqui o time do Destra Não marcamos mais gols, né? Apenas porque o Elitrungos, né? Acabou parando todos os chutes ali Reduzindo a potência de todos os nossos chutes E aí não conseguimos marcar mais de um gol Então Assim termina esse time dos amigos aqui do Destra Com a vitória de 1x0 Pra cima do time Ogre Então Creio que valeu muito a pena montar esse time aí do Destra Ficou um time muito bom, né? Precisou só de um goleiro ali pra É... Firmar esse time, né? Como um time muito forte Mas nossos zagueiros ali A linha de 4 zagueiros Conseguiu dar conta do recado E não deixou o time Ogre finalizar Bom, é isso É... Se você quiser ver mais algum personagem aqui No Inazuma Eleven 3 É... Do time dos amigos Pode falar que eu vou tentar trazer sim Como vai ser Esse time dos amigos Que você pediu Do seu personagem, beleza? Eu tenho alguns pedidos já anotados Vou trazer sim também Outros pedidos que tem por aí Pra vir Então se ligue aí no canal Se inscreva Ative as notificações E se você curtiu esse vídeo Claro, deixa o like A gente se vê na próxima Valeu! E aí E aí Padra E aí E aí Legenda Adriana Zanotto